Deputados abraçam o ridículo para servir aos interesses eleitorais de Bolsonaro, né? Olha, gente, desde o ano passado, a oposição, setores do governo federal, da base do governo do Congresso, entidades da sociedade civil, a imprensa, todo mundo, a gente aqui alertava de que tínhamos uma fome, uma onda absurda de fome, subiu de 19 para 33 milhões de modifamentos, que isso ia escalar, que ia gerar um puta problemão, que o governo precisava fazer algo, né? E aí fazer algo o quê? Vamos embora, vamos aumentar para 600 reais o auxílio, mas vamos procurar, vamos discutir, vamos debater de onde vai vir a fonte de recurso, como vamos estruturar isso para pegar os mais necessitados e sem ferir as questões fiscais, né? O que o Bolsonaro fez? Disse não. O que o Guedes fez? Disse não. O que o parlamento bolsonarista fez? Disse não. Agora que a água bateu no pescoço, eles fazem o quê? De forma destrambelhada, bora aprovar os 600 mangos, o voucher do caminhoneiro e todo mais essas miçangas para ganhar, para fazer um salamalex e ganhar uns votos na eleição. A questão é que, bem, parte dos deputados bolsonaristas fazem isso em nome do amor a Jair. Agora, parte do Centrão faz isso para manter viva a sua galinha dos ovos de ouro, na esperança de que mais quatro anos eles tenham um governo sequestrado para poder garantir para eles emendas bilionárias dentro do orçamento secreto, a fim de atender suas necessidades políticas paroquiais. Afinal, uma Câmara que ignora mais de 100 pedidos de impeachment de Jair, também que é uma coisa ridícula, faz outras coisas ridículas como sessões de um minuto para garantir o que Jair precisa.